Como fazer o seu planejamento semanal de uma vez por todas, sem dúvidas, sem lero-lero, sem um milhão de coisas ali que você vai anotar, mas não vai conseguir cumprir. Como fazer e cumprir o seu planejamento semanal de forma simples e prática. Oi, eu sou a Letícia Fagundes e seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu vou ajudar vocês com o planejamento semanal de vocês de forma básica, de forma simples e de forma prática, pra que você consiga anotar e realmente cumprir. Porque de nada adianta ter lá um planejamento semanal super bonitinho, todo coloridinho, todo cheio de lero-lero, mas no final você não consegue cumprir nada e só fica decepcionada, desmotivada e acha que o planejamento não é pra você. Então vamos começar com uma lista de coisas que você precisa pra fazer o seu planejamento semanal e pode ficar tranquilo porque se você já me conhece, se você assiste os meus vídeos, você sabe que eu sou super simples, que eu sou super básica e não tem nada mirabolante. Então eu vou começar aqui com o quê? Você vai precisar ou de uma folha grande, ou de uma agenda, ou de um planner, ou de uma folha sulfite se você conseguir dividir ali semanal. O importante é o quê? É você não pegar uma folhinha pequena pra você fazer o seu planejamento semanal porque às vezes vai faltar espaço, ou porque então você vai fazer cada planejamento diário ali, né? Cada dia em uma folha, você vai se perder, depois você não vai saber onde estão essas folhas. Enfim, concentra tudo em um lugar só. Pode ser num caderno, pode ser em qualquer lugar que você consiga realmente pegar, escrever e depois olhar o que tá escrito, depois voltar ali no dia anterior, depois ver o que você tem pra fazer amanhã e tal, pra não ficar cada coisa em um lugar, ficar tudo perdido e você acabar mais se desorganizando do que se planejando. Tá, então pegou uma folha grande, um planner, uma agenda, um caderno, seja o que for? Beleza, então agora você vai pegar uma lapiseira ou um lápis, que é o que eu mais recomendo, ou pode ser caneta também. Por que eu não recomendo a caneta? Porque vai ter coisas que você vai ter que remanejar, deixar pra outro dia, colocar ali de uma forma diferente, vai ter coisas que às vezes você não vai conseguir cumprir, aí você fica lá riscando. Enfim, eu não gosto, eu prefiro ter ali um ambiente limpo, simples, clean, né? E ficar ali olhando realmente pro que eu tenho que fazer, do que ficar cheio de risco ali, de seta, de... Enfim, é o meu gosto, mas aí se você não se importa de ter um negocinho ali riscado e tal, sem problemas. E a terceira e última coisa que você vai precisar é um marca-texto. Eu só uso esse daqui, eu sei que tem gente que faz color code, né? Que é usar, sei lá, 4, 5 marca-textos, cada um pra uma área da vida é algo muito bacana, muito legal. Então, tipo, ah, o rosa pra área pessoal, o verde pra trabalho, o roxo pra fitness, né? Sei lá, academia, exercício e tal, mas enfim, eu prefiro usar um só. Como eu falei pra vocês, eu sou bem basicona mesmo, então, ok. Pronto, agora com o espaço que você decidiu escrever ali, sua folha, seu planner, com o que você decidiu escrever, sua caneta, sua lapiseira e com o seu marca-texto. Meu Deus, os vizinhos aqui de cima tão arrastando móveis, tá? Se vocês estão escutando, me desculpem. Agora, a primeira coisa que você tem que pensar é em tópicos, o que você precisa fazer na sua semana. Letícia, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como planejar semanal, eu não sei como fazer diário, eu não sei, eu não sei o que eu preciso fazer. Calma, gente, calma. Sério, eu sei que tem muita... Eu nem entendo na realidade direito de onde que surge tanta dúvida sobre isso, mas eu tenho palpite de que é porque tem um milhão de pessoas colocando métodos super difíceis e cheios de detalhes, cheios de lero-lero pra você fazer um planejamento, e aí você acaba achando que você não sabe fazer, mas, gente, sério, é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Prometo. Você vai simplesmente escrever o que é que você tem pra fazer na semana. Se você ainda não consegue separar em dia certinho, olha, eu não sei qual dia eu vou conseguir fazer cada coisa, pega uma folha em branco e escreve, tipo, tudo o que você tem pra fazer na semana, faz uma lista. E aí muita gente fala, meu Deus, mas como? Gente, ó, eu vou mostrar, tô aqui pegando o meu planner pra vocês, eu vou mostrar literalmente como é que eu escrevi aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira e olha o que eu tinha pra fazer ontem. Pagar tal coisa, não vou falar o quê, né, mas só como eu escrevi aqui pra vocês saberem. Pagar tal coisa, resolver tal coisa, enviar tal coisa, terminar tal coisa, fazer tal coisa. Então eu coloquei aqui, ó, fazer planejamento de tal coisa, terminar e salvar tal coisa, enviar... Gente, é assim, é simples, eu juro, é só você escrever ali em tópicos o que você realmente tem pra fazer. Só isso, simples. Aí, como eu falei, se você não souber fazer isso dividido em dias, ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer na quarta ou na terça, coloca, faz uma lista inteirinha do que você tem pra fazer na semana em tópicos mesmo. Ah, eu tenho que fazer compra no mercado, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que responder tal e-mail, só isso, faz em tópicos. Aí, vamos entrar nesse caso que você não conseguiu dividir direto nos dias, que você tá ali fazendo a sua lista semanal. Aí você pensa, o que eu tenho pra fazer na segunda-feira? Ah, segunda-feira eu fico amanhã toda em aula. Então escreve lá, segunda-feira, primeiro tópico, aula. Na terça-feira eu tenho terapia. Escreve já essas coisas fixas, sabe? Na quarta eu gosto de lavar roupa, no sábado eu faço faxina geral em casa. Ah, Elê, mas eu não tenho nada disso. Tudo bem, então começa a ter agora. Que dia que você gostaria de limpar sua casa? Ah, Elê, é no sábado, mas eu não tenho certeza absoluta se eu vou conseguir fazer. Tá, minha filha, quem é que tem certeza absoluta? Então você pensa, bom, eu preferiria limpar minha casa toda, fazer minha faxina no sábado, e eu tenho que entregar tal coisa na terça-feira, e eu não posso deixar de fazer isso na quarta. Por exemplo, você escreve lá no seu planner, na sua agenda, numa folha em branco ali que você só anotou segunda, terça, quarta, quinta, só os dias da semana pra você entender melhor. Agora você vai começar a encaixar essas coisas que você tem pra fazer durante a semana em dias. O que já tem prazo definido, você vai colocar no prazo. Então seu prazo é quinta, você vai colocar lá pra entregar na quinta-feira. Ou você pode colocar pra terminar na quarta-feira, por exemplo, pra ficar mais folgado e não tão corrido. Aí o que não tem prazo, mas que você gostaria de fazer no sábado, você coloca no sábado. Aí o que não tem prazo, mas que você gostaria de fazer tal dia, você coloca nesse tal dia. Se não tem prazo, se também não tem importância em qual dia você terminar, você vai para o dia que tá mais folgado, pro dia que você tem menos coisa. Isso é muito importante, gente. Você precisa, pelo amor de Deus, me ouve, você precisa deixar espaços em branco no seu planner. Não seja louca de querer começar a planejar agora, e aí ali o seu dia tem, o seu dia útil, né, digamos assim, tem 15 horas. Tirando lá a hora que você dorme e tal, tem 15 horas. Aí você vai lá e coloca a coisa pra fazer, nessas 15 horas, gente, você não vai cumprir. A chance de você cumprir, assim, é quase nula. Sabe, você precisa ser realista, você precisa realmente entender quais coisas você não pode deixar de fazer, quais compromissos você tem que cumprir, quais coisas são ali obrigatórias, e depois você vai encaixando as outras coisas, entende? Porque senão o que vai acontecer é, você não consegue cumprir, você fica frustrado, você se desmotiva, você acha que você não leva jeito, você... Enfim, é uma bola de neve, e aí você meio que nunca vai conseguir realmente planejar e cumprir. Então, seja realista. Primeiro você anota seus compromissos fixos. Então, lá, a aula que você tem marcada, a reunião que você tem marcada, o prazo que você tem pra entregar tal coisa, e depois você começa a colocar outras coisas. Não preenche ali todas as horas do seu dia, não faz isso. Por quê? Porque vai ter coisa que vai atrasar, vai ter coisa que vai demorar mais do que você espera, vai ter coisa nova que vai surgir, vai ter coisa que você vai ter que remanejar, tipo, na segunda-feira começou a surgir um monte de coisa, você atrasou em outras coisas, você vai ter que tirar ali algumas coisas de segunda e colocar em outro dia. Só que pra você fazer isso, você tem que ter outro dia ali que tem espaços em branco, que tem espaços livres, tá? Então, beleza, você já viu tudo que você tem pra fazer na semana, você já anotou ali em cada dia os seus compromissos fixos, aquelas coisas que você não pode deixar de fazer, e aí você vai começar a manejar ali, a tirar daquela lista semanal e colocar ali no seu dia. Ah, na segunda-feira eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar pano na casa, e eu tenho aquela reunião. Ah, então eu acho que na segunda eu consigo fazer mercado. Ah, mas na terça-feira eu já vou sair de casa, então eu posso, ao invés de fazer mercado na segunda, fazer na terça, porque eu já vou estar fora de casa mesmo, e aí na segunda eu adianto algo que era lá pra quarta, por exemplo. Por isso que eu acho super importante você fazer de lapiseira, tá? Porque aí você pode ir apagando e remanejando. E assim, gente, para com esse negócio de ficar com dó de remanejar, sabe? Remanejar é o quê? Você tirar ali da segunda-feira porque não deu tempo, porque algo atrasou, porque algo novo surgiu, e colocar na quarta. Não tem problema nenhum. Eu vejo que uma das coisas que mais trava as pessoas de fazer o planejamento é o quê? É o medo de não cumprir, é aquela ansiedade, aquele Ah, meu Deus, mas eu preciso fazer, eu preciso cumprir. Ah, mas eu tô atrasada. Gente, respira fundo e relaxa. É só remanejar, eu faço isso absolutamente toda semana. Nenhum planejamento resiste à vida real, entende? Os planejamentos normalmente o quê? No papel são perfeitos, mas na hora que você vem pra vida real, um monte de coisa acontece e você remaneja mesmo, você atrasa mesmo, não tem problema nenhum nisso. O problema tá em você ficar ali somatizando, ficar ali se culpando, ficar ali Ai, meu Deus do céu, ai, eu não consegui, ai, eu não presto, ai, eu não sei. Não, para, vai. Respira fundo de novo e simplesmente remaneja. É simples, é só você pegar algo de um dia e colocar em outro que você vai ter um pouquinho de mais tempo. Às vezes você vai ter que abrir mão de algo? Vai, e é normal. Às vezes você vai realmente ficar atrasada? Vai, e é normal. A única coisa que não pode fazer é você deixar de se planejar, é você deixar de realizar as suas coisas por um medo, ou uma ansiedade, ou um Ai, eu não vou... Não, para, para. Simplesmente escreve o que você tem pra fazer, tenta cumprir aquilo e se pergunta todos os dias. Eu tô usando o meu tempo da melhor forma possível? Se pergunta isso, de verdade. Eu tô usando o meu tempo da melhor forma possível? Porque se você estiver usando o seu tempo da melhor forma, se você estiver realmente se empenhando para cumprir aquilo que você tem pra fazer, é isso que importa. Não importa se você consiga fazer 100% das coisas ou não, mas sim que você esteja usando o tempo que você tem disponível de forma que mais te agregue. Isso é o importante. E assim, gente, lembra, se você cumprir 50% do seu planejamento semanal, já é muito mais do que você cumprir 100% de nada. Tipo, você não fez nenhum planejamento semanal e aí você fica lá assim, Ai, ok, beleza, tô indo, tô indo. Aí você fez o quê? Você fez 10 coisas a sua semana inteira. Sendo que se você fizesse o seu planejamento semanal com 100 coisas, né, para dar um exemplo simples aqui, com 100 coisas e você fizesse só metade, já seria 50 coisas. Ou seja, já seria muito mais do que se você não tivesse planejado nada. Lembra, você não precisa ficar compartilhando o seu planejamento semanal com ninguém, não precisa ficar aguentando cobrança de ninguém, é algo seu com você mesma. Eu prefiro fazer no domingo à tarde, domingo à noite, eu faço ali minha semana toda e depois eu vou cumprindo conforme vai dando, sabe? Sem ficar me cobrando, sem ficar me chateando, sem ficar, Ai, mas eu tô atrasada. E daí, entende? Eu tô usando o meu tempo da melhor forma possível e isso é o que me importa. Ah, Letícia, então você acha que não tem problema em eu atrasar as minhas coisas? Você acha que não tem problema em eu ficar... Gente, eu me importo muito mais com aquilo que eu tô conseguindo cumprir, com aquilo que eu tô conseguindo fazer, com aquilo que eu tô conseguindo dar conta. Ao invés de eu tentar ali ser uma super heroína perfeita, uma perfeição inatingível de dar conta de tudo, eu foco o que que eu consigo fazer hoje? Como que eu consigo aproveitar o meu dia da melhor forma? Como que eu consigo usar o meu tempo disponível da melhor forma? É isso que realmente importa pra mim. E, se eu pudesse te dar uma dica do fundo do meu coração, é isso que tem que importar pra você também. Então, a principal noção que eu quero te dar com esse vídeo é é simples, tá? Não precisa ficar complicando, não precisa ficar seguindo um monte de métodos, não precisa ficar tendo um milhão de ferramentas ali pra você fazer, é simples. Pega uma folha, escreve tudo o que você tem pra fazer na semana e depois divide ali em dias, ou então já escreve em dias direto, eu escrevo já direitinho ali nos dias. Não vai ser perfeito, já tenho essa noção desde o começo, não quero se cobrar perfeição, cumprir 100%, achar que vai ser tudo maravilhoso. Às vezes não vai, às vezes vai atrasar, às vezes você vai ter que remanejar, às vezes você vai ter que abrir mão, e tá tudo bem, essa é a vida real. Seja realista, você não vai começar um planejamento hoje, vai cumprir 100% de tudo, você não vai começar do nada a ser uma pessoa mais produtiva e já vai conseguir fazer ali a perfeição, mudar sua vida da noite pro dia. Calma, respira fundo e lembra, a melhor coisa possível, a melhor coisa que você pode fazer por si mesma, pela sua vida dos sonhos, pelos seus sonhos, é usar o tempo que você tem disponível da melhor forma possível. É isso. Depois, conforme eu for cumprindo, conforme eu for terminando as coisas que eu coloquei ali no meu planner, no meu planejamento, eu vou grifando, só pra eu saber que já tá feito e parar de ficar lendo ali toda hora, sabe? Enfim. E aí você pode me perguntar, Lê, tá, mas é que eu não tenho motivação, é porque eu procrastino, é porque eu acabo enrolando. Tá, isso é assunto pra outro vídeo, já tem até aula aqui completa sobre procrastinação, sobre ação e tal, mas o que eu quero te ensinar nesse vídeo é justamente assentar o bumbum na cadeira e fazer o seu planejamento semanal. Ah, Lê, sobre rotina e sobre procrastinação e sobre motivação, isso, se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço um vídeo específico sobre essas coisas, também posso fazer uma aula. Se você não sabe, toda terça-feira tem aula completinha aqui no canal, gratuita. Então, já ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E se vocês quiserem esses temas mais específicos, eu posso fazer outros vídeos, mas, como eu falei, o que eu quero realmente te deixar ciente, que você sai desse vídeo aqui sabendo é fazer um planejamento semanal é simples, ele vai te ajudar, ele é seu amigo, não é seu inimigo, ele não vai ficar ali te apontando o dedo falando o que você tinha que cumprir ou não, você simplesmente precisa listar o que você tem pra fazer. Recomendo você começar com o que tem prazo pra ser entregue, com as suas reuniões, com seus compromissos fixos e depois ir pros variáveis. E se vocês quiserem um vídeo sobre como organizar a sua rotina, procrastinação, ação, motivação e tudo mais, deixem aqui nos comentários. Também, qualquer dúvida, deixem aqui que eu vou respondendo vocês, vou respondendo um por um. E não esquece de me acompanhar lá no Instagram também. Por quê? Porque eu tô todos os dias postando lá nos stories, respondendo vocês, tendo novos posts e tudo. E às vezes nos stories eu mostro a minha rotina, eu mostro como eu faço o meu planejamento, eu mostro ali o momento que eu tô fazendo, respondo vocês. Enfim, me segue lá é arroba lefagundesblog. E não esquece de clicar em gostar desse vídeo. Um beijo enorme, tchau!